Tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu vou estar mostrando pra vocês como que foi o nosso dia de ontem. Eu fui no shopping, gente, se deram noção, alegria que foi. Esse era um dos meus sonhos e eu achava impossível, aos meus olhos eu achava impossível eu ir em shopping. Então, eu fui há bastante tempos atrás, nem me lembro quando, isso foi lá no tempo da caixinha ainda. Eu fui no... eu não sou tão velha assim não, tá bom? Tem bastante tempo que eu fui no shopping, mas assim, eu fui sem compromisso nenhum. Me parece que eu fui em BH que eu... não, foi em Divinópolis que eu fui. Mas nem me lembro como que era mais. Então, e ontem eu fui com a Ana Vitória, o meu irmão, a minha cunhada e a minha outra filha. E nós foi, levou a Vitória na cadeira de roda. Quer dizer, levou a cadeira de roda no carro e chegou lá, colocou a Vitória na cadeira de roda. Imagina, né? Indo aqui em BH na cadeira de roda. Então, nós foi lá no shopping Partage. Eu não sei nem falar o nome, mas pensa num lugar maravilhoso. Eu achei perfeito. Então, eu achei super acessível também. Eu não sei os outros lugares como que é. Me conta aqui se você já foi nesse shopping e o que vocês acharam. Bom, eu achei acessível, né? Mas eu não sei como que é nos outros lugares. Então, assim, foi um passeio perfeito. Bom, e eu tô falando aqui, contando pra vocês e nem me identifiquei, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Regina Vieira. E aqui eu mostro meu dia a dia com a Ana Vitória, a minha filha que tem paralisia cerebral. Então, hoje eu vou estar contando pra vocês como que foi esse passeio nosso, que foi um dia maravilhoso, perfeito. Mas eu fiquei encantada com o sapato, gente, o escarpão, que aquilo, coisa de outro mundo. Eu achei perfeito. Então, eu espero que vocês gostem do meu vídeo. Me falam o que vocês acharam, tá bom? Então, bye bye. Te espero até no fim do meu vídeo. Me contam o que vocês acharam. Bye bye. E aí, pessoal, tudo bem? Gente, como é que você está? Eu acabei de levantar. Acabei não, acabei. Eu acordei sete horas e eu levantei. E agora é sete e vinte. Estão louco, um pouco. A Vivi está dormindo ainda, eu já dei ela dieta, mas adivinha. A Ana vai no shopping, gente. Hoje eu vou no shopping pela primeira vez, gente do céu. Eu estou super ansiosa. A Ana vai lá em BH, se der tudo certo. E eu vou estar gravando lá pra vocês, tá bom? Então, assim, eu estou super feliz. Nem sei que roupa que eu vou, gente. Eu falo a verdade, eu nem tenho roupa pra ir em shopping. Mas eu estou indo no lugar certo que eu vou lá comprar, né? Então, aí, eu não sei ainda que roupa que eu vou. Eu estou achando que vestido. Os meus vestidos, eu tenho só dois que dá pra me sair. O outro, eu pus ele pra lavar. Não tem como eu ir com ele. Agora, o outro que está ali é o rosa. E eu não sei se eu vou com ele. Mas aí, eu fui, separei outras roupas aqui. Uma blusa. E uma saia. Eu vou ver o que eu faço. Eu não sei se eu vou com essa saia, ou se eu vou com a saia jeans. E vou experimentar uma dessas blusas aqui da Vitória. Como eu vou comprar roupa pra mim, então, eu vou estar com uma dessas aqui, ó. Tá vendo? Com essa aqui, ó. Não é precisadamente essa aqui, ó. E a Vitória vai com a outra. Porque eu não tenho realmente... Eu vou chegar lá, eu vou comprar, né? Pra Vivi. A Vivi, eu vou levar shortinho pra ela aqui. Porque eu não sei... Aqui tá fazendo frio, um pouco frio, né? Eu vou estar levando essa calça. Não vai estar levando ela na cadeira. E vou usar nela... Não sei qual blusa. Provavelmente é aquela lá. Ou se não, essa... Não, eu acho que é essa aqui mesmo. Então, eu vou arrumando aqui. E eu já volto pra ver mostrar pra vocês... Então, né, meus lindos? Antes de tudo, eu fui laver as vasilhas. Porque imagina, sair e deixar as vasilhas tudo sujo, né? Pois é, primeiro eu vim aqui e laver essas vasilhas aqui. Mas, assim, foi coisa rapidecas. Nós tá indo no shopping, não tá, Vivi? Aqui, ó, gente. Nós tá indo no shopping de verdade. Vitória, a gente vai comer bó, pra você não vai, Vitória? Ah, 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 Vitória. Né, Vivi? Tá indo o Titinho, na direção. A Titinha tá ali. Eu nem sei se tá mostrando ela, mas a Titinha tá ali. A Rafaela não tem o jeito de ir com nós. Ela ficou chorando. Ela ficou chorando, adivinhou. Mas... Onde é, vai? Né, Vivi? Nós vai lá, não vai, Bem? É, ó, Vitória. Nós vamos ver umas gatinhas, né? Ah, nós vamos ver os morenos bonitos, né, Vivi? Ah. Eu acho que a Titinha só não te baixa, porque você tá dirigindo. Não, eu não ligo. Bem mais, assim, bonito. É, cara que sabe... É, cara que sabe... É, cara que sabe... É, cara que sabe tirar uma foto lá nos... Nesse... 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 Assim, ela tá chegando. Olha lá. Tô dirigindo. Aí... A Cristina tá dormindo. E eu tô aqui, né? A Vitória já que tá. Aí. E eu tentando segurar ela, ela é com a Cristina. Tá. Tá. Tchau. A Vivi indo com a maninha dela, né, Vivi? Não, a Vitória tá prestando a doutora, né? Não, a carinha da outra. Ê, Vivi, tá fazendo o passeio, bem? Tá vendo o bonito? Ó o bonito, ó. Ó, que lindo. Ê, Vivi, que lindo. Ai, que tudo. Olha as roupas, gente. Que tudo. Olha. É, Vivi, vem no shopping, bem? Vem. Não, a carinha é mais boa. Oi, gente. Gente, olha, primeira vez no shopping. Que tudo. Ó, vai tá aqui na... Lois das Marisa. Olha a sandalinha. Gente, que escândalo. Olha que... Que escândalo desse salto. Olha, eu vou ver se eu acho uma botinha pra Vivi. Gente. Vivi, ela tá se sentindo. Ela tá achando também mais bom. Olha pra vocês verem. Vivi. Olha a alegria da pessoa, gente. Tá aqui no shopping, não tá, Vivi? Gente, olha o tanto que ela tá feliz. Mas também é um lugar que é bom demais. Né, Vivi? Tante coisa bonita. É. Gente, eu amei esse lugar aqui. Não. Olha só. A risadinha da pessoa. Ó. Né, Vivi? Vão tomar água. Vão tomar água. E a mão que você me ajuda mexer no bebedor. Quando você vai mexer no bebedor. Vão tomar água. Porque eu não sabia. A outra puriana tá lá. Vão lá na C&A. Sua tia tá lá. Mas a Vitória. Por quê? Você não conseguiu, não? Olha lá onde a Vivi tá, gente. A Vivi tá na C&A. Olha. Vamos ver aqui. Nossa. Evita se sentindo a celebridade, né, meu bem? Não, a galinha dela é mais boa. Motorista, né? Hoje temos um motorista. Né, Vivi? Gente, a galinha é mais boa dela. Oi, Vivi. Oi, amor de Deus. Tchau. Bom, nós vamos lá em cima. Nós vamos pegar o elevador. Nós não vamos por ali. Né, Vivi? Vai pegar o elevador agora? Não vai, Vivi? Você já foi lá? Ai. Gente, eu fico perdida. Eu fui tomar água aqui. Eu não sabia como é que tomava. Como é que tomava o negócio ali? Vamos lá, bebi, ó. O negócio fala ainda, gente. Gente do céu. Olha. Boba. Se eu for no estranho, eu caio. O negócio está aqui na fila. O negócio está aqui na fila. Pegar o lanche dela. Ela não quis almoço. Aí eu vim cá e vou buscar o meu. Vou lhe pegar o meu almoço. Ela está aqui para pegar o lanche dela. Almoço em família. Gente, amou o almoço. Gente, tem coisa que eu nunca vi. Olha lá. A Cristina lá. Eu nunca vi. Olha. Ai, que nóis. A gente sai nem mexer no elevador. Agora que está indo, velho. Lá para baixo. Lá para o térreo. Ai, que medo. Ah, L2. Gente, você ouviu? Não, minha mãe estava dando uma nota no elevador. Já sabia mexer. E meu irmão estava perdido. Eu não sei mexer. Nem ele. Não, Nari. Não estava perdido. Porque meu irmão não estava sabendo mexer. E eu também não sei mexer. Então... Você aperteu o botão lá. Não é só apertar o botão. Nada, meu filho. Eu pareço bom. É isso. Olha as coisas. Ah. Agora, na verdade, a Dieta Vitória. Eu vou dar ela aqui no estacionamento. Porque aqui eu estou mais tranquila. Aí nós vamos lá terminar de fazer nossas comprinhas. Não é, Vivi? Né, meu amor? Vou deitar ela um pouquinho agora na cadeira. Para ela descansar o corpinho. Aqui hoje é o jeito que nós estamos dando a Dieta Vitória. Não é, Vivi? Aqui para baixo. Meu irmão está segurando o equipo. E a Vivi está aqui, tomando aqui. Agora eu vou dar ela um pouquinho. E depois, qualquer coisa, eu dou ela logo quando estiver indo embora. Aí nós vamos ficar aqui um pouquinho esperando descer. Dar ela. Né, Vivi? E terminar nossas compras. E aí, Vivi? A cara de quem está comendo. A cara de quem está comendo. Né? A cara de quem está comendo. Olha lá, Vivi, seu time, mas Cristina está com medo. A cara de quem está comendo. 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 E aí. A cara de quem está comendo. A cara de quem está comendo. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí